Bem-vindo ao dia 4 da nossa série Plenitude. Se eu pudesse estar olhando os seus olhinhos assim, eu queria te ouvir falar do que é que nesses três primeiros dias Deus já falou ao seu coração, que novas decisões você tomou, que jornada você resolveu viver. Mas assim, eu vou me contentar, vou me contentar só em imaginar, tá certo? Quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. E que esse projeto nunca foi nem pensado por mim. E que se ele não foi pensado pelo Pai, que eu estou só obedecendo, é porque tem algo que Deus quer fazer na sua vida, através dessa jornada, através desses 40 dias que vão te levar além em todas as áreas da sua vida. Que vão te conectar à plenitude, à vontade de Deus para a sua vida. Que eu creio que é boa, perfeita e agradável. E hoje, eu vou começar com uma pergunta. E a minha pergunta para você é, você já viu alguma bananeira com uma maçã pendurada? Você já viu algum pé de manga com um cacho de uvas assim? Não, né? Pois é. Toda árvore, ela dá fruto, de acordo com o que ela nasceu para dar. A palavra de Deus, elas nos comparam a um ramo. Um ramo de uma árvore. Deixa eu ler uma passagem para você. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, Jesus falou. E vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e eu lhes darei. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. João 15, 1 a 8. Uau! A gente podia conversar uma hora aqui, só sobre esses oito versículos de João 15. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, é que quem está falando é Jesus, tá? Jesus está dizendo, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Se você permanecer em mim e eu em vocês, vocês darão bons frutos. Aquele que não der frutos, eu jogo fora e ele vai ser recolhido, queimado. Mas se a minha palavra permanecer em você e você der bons frutos, olha qual é a promessa. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu pai, ele é glorificado através dos frutos que vocês dão. E assim, vocês se tornam meus discípulos. Quando é que a gente se torna discípulo? Quando nós permanecemos nele, Jesus. E quando nós damos frutos. Mediante o quê? Mediante a palavra dele que permanece em nós. Frutos que glorificam Deus na terra. E ainda diz o seguinte, ó, tem recompensa. Se você permanecer em mim e der bons frutos, o meu pai é glorificado. Mas você pode pedir o que quiser e lhe será concedido. Que promessa. E que condição. A questão é que quando eu olho pra minha vida, lá atrás, eu andava com algumas plaquinhas. A mulher perfeita. A mulher santinha, que faz tudo direito. A mulher cheia de plaquinhas. Bondosa, generosa, humilde, santa, competente, habilidosa. Cheia de plaquinhas. E a minha pergunta, pra mim mesma, hoje é. E os meus frutos? Na plaquinha de bondade, os meus frutos eram de bondade? Na plaquinha de que eu sou a mulher generosa, os meus frutos eram de generosidade? Eu era santa? Como eu dizia que era santa? E se você olhar pra sua vida, que fruto você tem colocado pras pessoas? A palavra de Deus diz mais na frente, em Mateus, que pelos frutos vos conhecereis. Adianta de muito pouco eu dizer que eu sou algo. Se os meus frutos, na vista das pessoas, não mostram quem de verdade eu sou. Não mostra que tipo de árvore eu sou. plantado em que fonte eu estou. Se os meus frutos não glorificam a Deus, não adianta eu dizer que eu sou filha amada de Deus. Se os meus frutos não testificam aquele a quem diz que eu sou um ramo pregado nele, não adianta dizer que eu sou apaixonada por Jesus se na minha vida não exala o cheiro do fruto que vem de Jesus. E eu sei que é forte. Dói em mim também, viu? Dói em mim também, eu não tô pronta. Deixa eu contar alguma coisa pra vocês que nada é por acaso. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo pra você, hoje é o dia 27 de fevereiro de 2022, 23. 27 de fevereiro de 2023. Hoje de manhã, vou te contar uma história pra você ver como ser amado e como esse projeto faz parte dos planos de Deus pra sua vida. Eu acordei cedo, tava indo pra academia treinar, entrei na cozinha como eu faço todos os dias, fui pegar o meu pré-treino e achei a nossa funcionária, a Rose, chorando, cortando uma carne e chorando. E eu olhei pra ela, Rose, por que você tá chorando, filha? E aí, chegou a Amadá, né, que trabalha comigo cuidando dos meus filhos há 20 anos, e a outra moça, a diarista da casa, e disse, gente, é porque ela recebeu uma ligação que a mãe dela foi internada. Eu disse, calma, para, para de chorar. Olha pra mim, sua mãe tá viva, ela vai ficar bem, vamos fazer uma oração? Nós demos as quatro a mão ali na cozinha e nós começamos a orar. E começamos a declarar a vida sobre a mãe dela, começamos a orar. E pra minha surpresa, a outra jovem, diarista, que tava passando um dia fazendo uma limpeza na minha casa, porque a minha outra funcionária tá de férias, começou a orar, mas uma oração de poder, de fogo, de quem tem intimidade com Deus. E ela foi muito usada por Deus ali na minha vida, naquele momento. E depois ela me tirou no canto e disse assim, Dona Camila, me desculpa, a senhora mal me conhece, mas deixa eu te dizer o que é que Deus tá mandando eu te dizer. E ela me disse um monte de coisa. Assim, precisa cirúrgica como Deus fala comigo. E no final ela diz assim, ela pegou nos meus braços, passou a mão e disse assim, chegou o tempo de poda. E veio no meu ouvido, na minha mente, ok, senhor, mas poda, né? Já tô sendo podada há cinco anos. Eu só recebi, eu ainda disse assim, amém, senhor, eis-me aqui. Pode podar. Pode podar. E agora, nesse momento, quando eu comecei a falar pra você sobre o dia 4, que o tema é as podas de Deus pra sua vida, me veio a memória que hoje, Deus mandou me dizer que vai me podar mais uma vez. E você sabe o que significa poda na agricultura? A poda é quando existe um alinhamento. O agricultor vai lá e ele vai cortar algumas partes que não estão legais. Ele vai arrumar, ele vai dar a direção do próximo crescimento. A direção das próximas frutas, frutos que vão ser gerados a partir daquela planta. ele vai dar uma acelerada nos resultados. Esse é o significado de poda. As podas que a vida nos dão, se nós estivermos plantados na videira, que é Jesus, elas não são pro mal, elas são pro bem. Elas são pra que eu e você deemos mais frutos. Camille, como é que eu sei se as podas que eu tenho recebido da vida, elas são de Deus ou elas são de outra fonte? Elas vieram de outras coisas. É fácil. Volta de novo pra palavra de Deus. Ele diz assim, se você permanecer em mim e der frutos, o agricultor que é meu pai vai te poldar pra que você dê ainda mais frutos e que esses novos frutos sigam glorificando a Deus aqui na terra. E quando isso acontece, vocês são meus discípulos e tudo que você pedir lhe será concedido. é um cenário. Outro cenário, quando você permanece em mim e não dá frutos, quando a sua vida não gera comportamentos, quando as pessoas olham pra você e não veem os frutos de quem anda com Deus, não veem arrependimento, não veem humildade, não veem generosidade, não veem retidão de caráter, não veem seriedade nas suas palavras, não veem uma vida santa, não veem uma busca por uma vida santa, não veem buscar ser imitador de Cristo, ele olha e diz assim, ó, esse ramo não está glorificando o meu pai, então eu vou tirar, jogar fora e ele vai ser queimado. E outros é, a palavra de Deus também diz que nós plantamos uma semente que nós colheremos. Algumas vezes, os frutos, as poldas da vida, elas são pra tirar os frutos ruins, frutos das nossas más escolhas, mas elas continuam sendo de Deus. se você estiver na fonte, quem está em Cristo é podado por Deus pra dar mais frutos. Então, celebra as poldas de Deus, celebra, diz assim, se eu eis-me aqui, se tu está me podando, é porque eu ainda preciso ser mais santo, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais generoso, eu preciso ser mais longânimo, eu preciso ter domínio da minha língua, eu preciso ser mais generoso, eu preciso sair desses lugares, eu preciso ser mais intencional, presta atenção, Camila, como é que eu produzo bons frutos? Anota aí, primeira decisão de produzir bons frutos, a consciência sobre os maus frutos, abandonar os maus frutos, na hora que gerar um fruto que não combina com o comportamento de quem está em Cristo, se arrepende, onde quer que você esteja, vai no banheiro, dobra tua cabeça, dobra o joelho, diz assim, eu me perdoa, eu reconheço aqui nesse momento, tanto faz se você está na academia, num trabalho, no meio na rua, num restaurante, errou, o Espírito Santo te incomodou, pede perdão, não deixa esse fruto manchar aquele que você viu glorificar, se você levanta uma bandeira de que é uma pessoa que anda com Jesus, os seus frutos tem que mostrar isso, você tem que exalar esse perfume, então o primeiro é a consciência sobre os seus comportamentos, calma, eu e você não queremos ser lançados fora, e essa é a graça, Jesus nos perdoa, mas eu preciso em consciência reconhecer, pedir perdão, ok? segundo, sejamos intencionais nos nossos frutos, da hora que você acordar, da hora que você vai dormir, planeje o seu dia, planeje os seus comportamentos, dedique tempo à presença de Deus, esse é o maior objetivo desse livro, é que eu e você sejamos fortes naquele que nos chamou, quando nós entendemos a nossa limitação, a nossa humanidade, a raiz de pecado que existe no nosso coração, e quando a gente decide beber da fonte certa, nos conectar à videira verdadeira, nos conectar à fonte da sabedoria, da humildade, da santidade, da verdade, nós passamos a frutificar do que nós temos bebido, então seja intencional, organize o seu dia, não negocie o seu tempo de oração, enche a sua casa de louvor, busque a palavra de Deus, se arrependa quando errar, alimente a sua mente, assista pregações, esteja no lugar onde você é edificado, escolha uma igreja para edificar a sua vida, escolha uma igreja onde você é liderado, onde você é discipulado, onde você é orientado, onde você é confrontado, terceiro passo, você primeiro reconheceu os seus comportamentos ruins, e na hora que eles aconteceram você se arrepende, porque você não quer ser lançado fora, segundo ponto, se conecte à fonte, seja intencional nos seus comportamentos, nas suas escolhas, encha a sua vida disso, e o terceiro passo, é consiga ser grato, celebre as podas da vida, celebre a oportunidade de ser melhor, celebre o cuidado de Deus com a sua vida para que ele transforme em alguém que gera frutos e mais frutos, celebre o tratamento de Deus, celebre a jornada, celebre o processo, consiga mudar o teu olhar, recentemente eu ouvi uma palavra que dizia assim, para de pedir para Deus que ele te tire dessa dor, se essa dor é exatamente o que ele precisa que você viva para se transformar em quem ele te fez para ser, é o preparo para você acessar o que já está preparado de Deus para a sua vida, é o mal, é o remédio que você precisa tomar para curar tudo que está inflamado, que não vem de Deus, quantas vezes eu orei, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, toca o coração do meu marido, Senhor, apaga da mente do Paulo todos os erros que eu cometi, e ele diz assim, como assim filha, será que é control out del do computador, eu vou lá e apago a mente do seu marido, ele esquece os seus erros, e aí, e aí fica tudo bem, como se você não tivesse feito nada, esquece, plantou, vai colher, mas deixa eu te podar, se humilha, se humilha, recebe a exortação, recebe a dor dele, escuta com humildade a dor dele, não se ofende, você errou, se humilha, recebe a poda da humilhação, porque quanto mais tu te humilhares, mais parecida com a essência de Cristo você vai ser, quanto mais tu se arrepender do teu pecado, quanto mais o teu pecado doer no teu coração, mais santo você vai ser, como eu mando tu ser santo por como Cristo foi santo, então, a terceira chave que a palavra de Deus me entregou foi, sejamos gratos e celebremos as podas da vida, porque são elas que nos capacitam para glorificar a Deus através dos nossos frutos, que nos faz sermos discípulos e principalmente, que nos faz falar e saber que ele escuta, então, que eu e você aprendamos hoje a sermos intencionais, a abrir mão dos frutos ruins, já lançar fora, pedir perdão e lançar fora, sem olhar para trás e celebrar, ser grato, está doendo, senhor, está doendo, eu sei, está doendo, mas eu estou me preparando, está doendo, mas eu estou sendo forte, está doendo, mas eu estou sendo tratado, eu estou sendo sarado, está doendo, mas eu estou me tornando alguém melhor, está doendo, mas eu estou começando a sentir o teu perfume no meu nariz, senhor, está doendo, mas eu começo a ver as pessoas olharem para mim e dizem assim, você está diferente, eu vejo um brilho diferente no seu olhar, então deixa doer, deixa doer, celebra, porque só é poldado quem é amado por Deus, se você chegou até o final desse vídeo, chegou até o final do bloco, da consciência, quatro dias, quatro dias, onde você está vivendo um dia após dia a sua jornada, de ir além em todas as áreas da sua vida, obrigada, porque você está segurando na minha mão, e se você chegou aqui até o final, eu quero te fazer um convite, manda esse vídeo para o bom número de pessoas que você conseguir, vamos disparar, para que Camila? para que todo mundo lembre que as podas da vida são presente de Deus, ele só poda filho que ama, ele só poda quem dá fruto, e aí ele diz o seguinte, deu fruto aqui, deixa eu te podar um pouquinho, porque eu preciso muito mais, muito mais, porque você foi feito para muito mais, então, manda esse vídeo, faz esse vídeo chegar no maior número de corações possíveis, e, se você ainda não está com seu devocional em mãos, clica nesse link, vem para cá, porque o que eu falo aqui para ti é completamente diferente do que está aqui, é incrível, o tema é o mesmo, mas o fluir foi diferente, então, vem, entra na jornada, nós vamos celebrar muito o que Deus vai fazer nas nossas vidas nesses 40 dias, te amo! e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto